Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália, que entrou agora. Nós estamos começando a nossa terceira aula aqui da disciplina CMT 114, A Arte e a Ciência da Meditação. Essa é a turma 5778. E hoje nós vamos ver a apresentação da professora Ana Martes, que vai contar primeiro uma história para a gente, a história dela, e depois vai conduzir uma pequena prática. Então, deixa eu só apresentar. Já conheço a Ana Martes há bastante tempo, carioca aqui do Rio de Janeiro. Ela fez as primeiras aulas de yoga lá na década de 70, na antiga casa do estudante universitário, no Flamengo. Depois fez história na Santa Úrsula. Já nessa época, fazia yoga com vários professores. E acabou aprendendo as técnicas de yoga, Tsutsuma, Vyama, Tantara Yoga, Rata Yoga, Vini Yoga, Yoga para Meditação. E fez disciplina do sânscrito, mitologia hindu, e por aí foi. Começou a dar aula, de maio de 83 a 85. Ela deu aula na própria Santa Úrsula. Depois, deixa eu só admitir aqui. Depois, já em 89, ela ingressou para a Associação Brasileira de Professores de Yoga, como professora de yoga, e se aproximou da professora e também psicanalista Sandra Flamengo, que é uma autoridade nessa área, é uma pessoa muito conhecida. E, a partir daí, começou também a trabalhar com a professora Nilza Nauti, e passou a ensinar em vários condomínios aqui do Rio. e, na década de 90, ela participou do corpo docente do curso de preparação de professores de yoga, promovido pela própria Associação Brasileira de Professores de Yoga, ministrando disciplinas como História do Yoga, Posturas do Yoga, Introdução ao Sânscrito. E, logo em seguida, ela já montou o seu próprio espaço. Aliás, primeiro, montou o curso por dois anos na Estácio de Sá, e depois, o seu próprio espaço, que ela manteve por 20 anos, até que depois, ela, numa base um pouco mais pessoal, como personal, então, ela começou a atender mais da residência dela mesmo. Então, é isso. Vou passar a palavra agora para a professora Ana Márcia Linhares, que vai conversar um pouquinho com vocês. Está certo? Com a palavra, Ana Márcia. Oi, boa tarde. Agradeço ao Rubens por estar aqui, e agradeço também as pessoas que vieram à aula. e eu dou aula de Yoga há muito tempo, continuo dando, mas sempre combinando com trabalhos acadêmicos e os trabalhos acadêmicos, de alguma forma, voltados também para essa área. Eu estou terminando um doutorado na UF em Letras, em Literatura Comparada, e justamente por isso, hoje, diferente dos outros anos, das outras turmas que eu trabalhei com o Rubens, eu resolvi simplificar a história. Então, eu vou começar. A gente vai falar sobre meditação e vamos falar sobre esse início da meditação, porque provavelmente vocês vão ter outras aulas, até mais elaboradas, mais adiantadas, mas eu gosto muito de trabalhar com inícios. Então, eu escolhi duas fábulas da tradição indiana para a gente observar de onde que a gente sai e para onde a gente vai. Mas, antes disso, eu preparei um PowerPoint de três slides somente para a gente entender na maioria das vezes por que as pessoas procuram, por que a gente procura a meditação. Então, eu vou abrir aqui. Então, eu justamente estou falando, vou falar dessa incentiva, o que nos motiva a fazer meditação. Então, inicialmente, o que nos motiva, eu acredito, para todos, se não for a curiosidade ou desconforto. Nós, normalmente, estamos com algum desconforto. E esse desconforto, ele pode ser gerado por fenômenos naturais ou atmosféricos, como todo mundo já viu, fica preso na chuva ou acontece alguma coisa, entra água na casa e outros problemas que a gente tem. E o segundo tipo de desconforto, que também pode nos levar para a meditação, a meditação pode ser um caminho para isso, é o desconforto causado por outros seres. Então, a gente está lá, numa boa, fazendo as nossas coisas, tentando ir para frente, tentando organizar, e aí chega alguém e nos perturba, nos tira da concentração, nos atrapalha por mil motivos, por causa de paixões e tal, enfim. Os outros seres também nos causam desconforto e, finalmente, o desconforto que a gente causa, a gente mesmo. E esse daí é o desconforto que a gente pode trabalhar com a meditação. porque os outros eu tenho que resolver socialmente ou pela diplomacia ou então pela paciência ou então, às vezes, vai na briga mesmo, mas, enfim, o que eu posso resolver é comigo mesmo, assim, de imediato. O outro, eu vou depender, os outros desconfortos, eu vou depender dos outros também para resolver. Então, eu vou agora interromper aqui essa imagemzinha e vou passar, então, para as duas fábulas que eu escolhi para a gente entender, eu acredito que, inclusive, várias pessoas também já tenham essa iniciação e eu esteja falando até coisas muito primárias. Então, se eu estiver falando coisas muito primárias para alguns, vocês me desculpem. Eu resolvi pegar fábulas porque a fábula é um gênero literário que fala, às vezes, em poucas palavras ou num texto pequeno aquilo que a gente demoraria muito tempo para entender. Inclusive, dentro da tradição indiana, o fabulário principal indiano que se chama Panchatantra, ele foi justamente encomendado. Existia um rei que tinha filhos tolos e ele não sabia o que fazer com aqueles filhos, porque ele tinha que ter herdeiro, ele tinha que ter alguém que fosse assumir o reino e os filhos eram completamente tolos. Ele não sabia o que fazer, que dava um trabalho àqueles filhos danados. Então, ele encontrou um sábio chamado Vishnu Sharman e esse sábio, então, compôs esse fabulário para que os filhos do rei, de uma forma fácil, se interessem do que que acontecia na vida, dos problemas existenciais, como sair daquela dificuldade, como sair da outra dificuldade e tal. E eu acho que essas duas fábulas, elas representam justamente o início da meditação, do que que a gente tem que se livrar e depois, mais adiante, um pouquinho, quando a gente já está imerso um pouco na meditação, mas tem dificuldades internas. Então, agora, eu vou ler com vocês, vou botar aqui na tela para ler com vocês. É uma coisa rápida, não é cansativo, pelo menos eu acho. Então, a gente vai começar com essa fábula, que é justamente uma fábula que mostra o que que a gente não deve fazer em meditação. não adianta ser um erudito, parece até aquelas coisas de Facebook, não adianta ter doutorado e não falar com um porteiro, é mais ou menos isso. Não adianta para a meditação você ser um erudito, entender tudo, saber sânsico, saber todas as teorias e tal, e não praticar, e não fazer meditação. Não adquirir essa sabedoria. Então, essa fábula, essa primeira, fala justamente disso. em um lugarejo viviam quatro filhos de brâmanes que tinham uma grande amizade uns pelos outros. Três deles haviam aprendido todas as ciências, mas não tinham sabedoria. O outro, ao contrário, havia se afastado das ciências e tinha apenas a sabedoria. Certo dia, eles se reuniram, se perguntaram e deliberaram. Qual é o valor da ciência se não for para partirmos para outro lugar para adquirirmos fortuna e favor de reis? Portanto, vamos todos para outra região. Após terem percorrido um certo trecho da estrada, o mais velho disse, ah, um de nós, o quarto, é ignorante e não tem nada além da sabedoria. Mas, sem o nosso tipo de conhecimento, ninguém recebe presente de reis. Portanto, não lhe daremos nenhuma parte do que ganharmos. ele que volte e que vá para a sua casa. Então, o segundo Brahmani disse, ei, espertinho, já que você não precisa de ciência, então vai para casa. Em seguida, o terceiro disse, ah, isso não é apropriado. Desde a infância brincamos juntos e ele é digno de receber parte da riqueza que ganharmos. Ele deve vir conosco. Depois, enquanto caminhavam por um caminho da floresta, eles viram os ossos de um leão morto. um deles disse, ah, vamos demonstrar a ciência que aprendemos. Aqui está um animal morto. Vamos trazê-lo de volta à vida pelo poder de uma ciência. Então, um deles disse, eu posso juntar os ossos. O segundo disse, eu dou a pele, carne e sangue. O terceiro disse, eu dou a vida. Com isso, o primeiro reuniu os ossos, o segundo os amarrou com pele, carne e sangue. em relação ao terceiro, como ele estava ocupado dando vida às partes do leão, aquele que era sábio, o DT, lhe disse, é um leão. Se você deixar que ele viva, ele nos matará. Então, o terceiro Brahman respondeu, que nada estúpido, não vou tornar a ciência estéreo. O sábio responde, espere um momento, então, para que eu suba na árvore que está perto de nós. Assim, a partir do momento em que o leão foi vivificado, ele se levantou e matou os três eruditos. No que diz respeito ao Brahman e sábio, assim que o leão foi para outro lugar, ele desceu da árvore e voltou para casa. Por isso eu digo, aí vem a mural da história, é melhor a sabedoria do que a erudição. Ela está acima da ciência. Os que não têm sabedoria perecem como aqueles que vivificaram um leão. Além disso, o outro Brahman da fábula anterior fala, mesmo aqueles que são versados em livros, quando não conhecem os costumes do mundo, caem todos no ridículo com esses eruditos idiotas. Vou fazer uma pequena pausa aqui, justamente para comentar que a meditação, de forma nenhuma eu estou sendo contra a ciência, pelo amor de Deus, não é nada disso. apenas para a gente fazer meditação, a gente tem que ter prática, tem que fazer prática de meditação. Não adianta saber que a meditação é boa, que a meditação melhora, que a meditação acalma, não adianta nada disso. Não adianta ler livros de meditação, a gente tem que praticar meditação. Isso realmente é fundamental. e depois, quando a gente já está lá, então a gente resolveu praticar. Então a gente vai lá, tenta e é um saco porque a coluna dói, a respiração não é boa, estou cansada, está cheio de coisas na cabeça. Então justamente por isso eu trouxe essa segunda fábula que nós vamos ver agora, antes da gente partir para a prática, porque também não adianta a gente ficar falando muito e não fazer a prática. Então vamos ver a segunda fábula, para terminar essa partezinha. Então essa segunda fábula, também desse fabulário indiano, ela se chama O Brahmani e o Pote de Farinha. Em certo lugar morava um brahmani chamado Suabhava Kripana, miserável por natureza. Após receber de esmola uma quantidade de farinha de arroz, ele come uma parte e guarda a outra parte em um pote e o pendura em um gancho na parede. Para poder olhar constantemente durante a noite para o pote, o Brahmani coloca a sua cama embaixo do gancho e pensa o recipiente. O recipiente já está cheio de farinha de arroz. Portanto, se houver fome, conseguirei cem moedas de prata por ele e com isso comprarei um par de cabras. Então, como esses animais dão a luz a cada seis meses, conseguirei ter um rebanho de cabras. Com as cabras, comprarei vacas. Quando as vacas tiverem parido, venderei seus bezerros. Então, com as vacas, terei búfalos fêmeas e com elas, éguas. Quando as éguas derem a luz, terei muitos cavalos. Com a venda deles, conseguirei muito ouro. Com ouro, comprarei uma casa com quatro salas e um pátio central. Depois, um Brahmani virá a minha casa e me dará em casamento sua belíssima filha e um dote. Dessa relação, nascerá um filho. Eu darei o nome de Soma Charman a ele. Depois, quando ele puder engatinhar, eu pegarei um livro, me sentarei na parte de trás do estábulo e o estudarei. Desculpe. Entretanto, Soma Charman virá e, desejoso de subir em meus joelhos, escapará do colo de sua mãe e virá até mim, aproximando-se dos cascos dos cavalos. Então, enraivecido, direi à minha esposa, a Brahmani. Pegue, pegue a criança, mas ocupada com o trabalho doméstico, ela não ouvirá minhas palavras. Então, eu me levantarei e lhe darei um chute. Assim, imerso nessas divagações, ele deu um chute tão intenso no ar que atingiu e quebrou o pote, ficando coberto pela farinha de arroz que lá estava. É por isso que eu digo, moral da história, aquele que divaga sobre um projeto irrealizável, impossível, permanece branco em sua cama como o pai de Soma Charman. Então, aqui estão as referências, se alguém se interessar. Depois vai ficar aí. E essa segunda fábula, ela é importante porque ela mostra exatamente o que acontece conosco quando a gente começa a fazer meditação. A cabeça está cheia de coisas. Eu vou criando castelos no ar, criando, 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 e não consigo é nada meditar. E aí, do outro lado, a gente tem aquela ideia, quer dizer, o senso comum tem aquela ideia que meditar é parar de pensar. Aí, piora a história, porque a gente não vai conseguir nunca parar de pensar. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir justamente não ser um erudito de meditação, saber todos os livros, mas ao mesmo tempo também não ser uma pessoa que se perde o tempo inteiro em pensamentos. É por isso que existe justamente as técnicas, inclusive de yoga, de respiração, para nos ajudar a sair um pouco dessa condição mental de confusão que a gente no yoga chama de chita vrithi. quer dizer, os movimentos da mente. Então, o pranayama, que são as respirações do yoga, elas justamente nos ajudam a, é como se fosse um elevador. Elas vão nos tirar dessa situação de muito conflito interior e vão nos levar para outro lugar. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo se afastar das coisas que estão acontecendo, mas aí surge um outro problema que é o que a segunda fábula mostra. A nossa cabeça começa a lembrar, começa a planejar, começa a querer fazer uma opção de coisas, construir castelos no ar e aí a gente também não consegue nada. Então, assim, com a experiência que eu tenho com alunos e esse tempo todo fazendo yoga, eu pude ver que realmente os yogas têm razão. A respiração, ela altera o estado mental e o estado mental também altera a mente. Se eu estou muito agitada, muito nervosa, a minha respiração fica X. O que os yogas fizeram foi justamente descobrir isso e inverter a situação. Ah, é? É assim? Então, se eu tranquilizar a minha respiração, eu vou conseguir também ir para um outro estado mental. Então, eu queria, diante disso, antes da gente começar a prática, eu queria que vocês me falassem um pouco, que eu acho que até foi uma falha minha na outra turma, se vocês já praticam a meditação e se tem alguma dúvida inicial, antes da gente começar. Ou, sei lá, colocar qualquer coisa, o Rubens também falar alguma coisa sobre isso. O importante, que eu ia, quase que eu esqueço de falar, é o seguinte, a meditação, ela também, ela não existe sem toda essa filosofia que a sustenta. Não é para ficar com a cabeça vazia. Ela é para mudar justamente aqueles estados de desconforto que nós vimos no início, naqueles slides. O objetivo é esse. Eu não quero ficar mais desconfortável. É claro que isso nunca vai ser perfeito. eu tenho um desconforto ali, um problema ali. Não é isso. Não é sair da realidade. Muito pelo contrário. Mas, também ficar sem um embasamento também não é bom. Só o embasamento não adianta, mas também falta de embasamento também não leva a lugar nenhum. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se o Rubens tem alguma coisa para colocar a respeito disso, ou então se a gente pode ir para a prática direto. Então, na minha parte, está tranquilo. Eu acho que talvez eles queiram falar alguma coisa e depois vai para a prática. Eu sei que tem um pessoal aqui que gosta de interagir muito. Então, eu deixo com eles. E você? Eu acredito que todos estão bem entrosados e, sem dúvida, a sua orientação veio de uma forma totalmente iluminadora. Acredito que essas passagens que foram trazidas aqui ambas refletem uma realidade bem comum, na verdade, no dia de hoje. Não é uma coisa assim que se diz assim, ah, é, no passado era assim. Não, é uma coisa extremamente notória hoje em dia. Então, na verdade, só tenho no que eu me tange a contribuir, ter gratidão por tudo e acompanhar e ir ansioso, sem ansiedade, pela prática. desculpa, eu cheguei um pouco atrasado aqui, só para ouvir. Eu não estou ouvindo. Ficou mudo, Arthur, está mudo. É. Será que caiu a conexão? Deve ter caído, Enquanto ele se recupera, se uma outra pessoa quiser tomar a palavra? Tem alguma dúvida, alguma coisa até agora? Ana, eu... Você perguntou se a gente já praticou meditação. Não, eu nunca pratiquei. O mais próximo que eu já cheguei foi daqueles aplicativos de meditação, de relaxamento, assim, foi o mais próximo que eu já cheguei da meditação. E eu fiquei com uma dúvida sobre o que é Brahman, dessas fábulas que você mostrou. Ah, tá bom. É porque a Índia, principalmente antigamente, ela trabalhava com camadas sociais. Então, por exemplo, o Buda, que é o indiano, assim, eu acho que talvez mais conhecido, o Buda não pertencia à casta dos Brahmanes. Ele era um kshatriya, ele era de uma casta de reis, de, enfim, de guerreiros. Então, existem várias caixas nessa Índia antiga. Hoje em dia, existe subcasta, é uma confusão danada, mas quando a gente fala em Brahmane, a gente fala naquela casta que inicialmente estava ligada justamente ao sacerdócio, uma série de coisas, e que detinham o conhecimento, e o conhecimento dos Vedas. Então, por exemplo, no caso aí dessa segunda história, todos eram filhos dessa casta, eles pertenciam a essa casta, a essa camada social. Agora, não confundir com o Brahman, aí é uma outra coisa. É um pouco complicado, porque aí a gente vai entrar no Purusha Sucktan, e aí eu acho até que é melhor depois o Rubens explicar para vocês isso. Mas eu não sei se pelo menos deu para ter uma ideia do que que seja, do que a gente está falando pelo menos. Entendi sim. Oi, eu voltei aqui que na hora que eu comecei a falar, o meu computador desligou do nada aqui. Eu ia perguntar, como eu cheguei atrasado, a gente vai fazer uma prática agora de Pranayama, é isso? É, a gente vai fazer uma respiração simples, nada de complicado, e depois vamos iniciar essa meditação que vocês vão poder fazer, por exemplo, está muito cansado, sentado mesmo na frente do computador, entendeu? Dá uma pausa e faz durante 15, 20 minutos, claro, que provavelmente vocês não vão conseguir com esse tempo, tá? De 15 e 20, mas aos pouquinhos, se vocês insistirem, né, vocês vão vendo que vai ficando cada vez mais agradável fazer isso, né, e nos traz muito conforto, é porque no início da aula eu mostrei justamente as três formas de desconforto que são motivadoras para alguém procurar a meditação, né, que é o desconforto causado pelos, pelos, é, pelos fenômenos naturais, chuva e uma série de coisas, ainda mais antigamente, né, quando o Yoga Sutra e quando esses textos todos foram feitos, né, uma chuva, ainda mais na Índia, com aquelas munções e tal, uma chuva é um, é um problemaço, né, aqui também, né, uma chuva inunda tudo e cai casa e invade, a água invade as casas, e o segundo desconforto é causado pelos outros, né, falando que a gente está numa boa, tranquilo, lá, em paz, aí de repente chega alguém para nos perturbar ou alguém para nos atrapalhar ou alguém que atrapalha a nossa carreira, essas coisas que todo mundo sabe. E o terceiro desconforto é aquele que a gente causa a nós mesmos, que é o desconforto que a gente pode trabalhar muito com meditação, né, porque para lidar com o outro eu vou precisar inclusive do outro, ou eu vou entrar em acordo com ele ou eu vou brigar com ele, mas enfim, depende do outro. Quando o desconforto é causado por mim mesmo, né, aí eu posso entrar nesse acordo comigo, eu acho que a meditação é muito isso também, né, entrar nesse acordo consigo mesmo. Tá? Bem legal, assim, eu já tenho uma certa familiaridade com essa prática, eu tenho com a prática tanto do Mindfulness, que eu já estou há alguns meses fazendo, e do Pranayama também achei bem interessante, porque eu não sei se vocês conhecem, o Wim Hof foi um cara aqui do Ocidente, aquele cara do Homem do Gelo, né, que ele trouxe essa prática, meio que ocidentalizou ela, e estou curioso para poder estudar mais sobre isso, porque, assim, eu vejo que pode trazer uma série de benefícios para a saúde, para o estado mental, enfim. Para o estado mental, principalmente, para a saúde também, é claro, mas, assim, o objetivo do Pranayama, das respirações, do Yoga, é conduzir para a meditação, tá? É só uma técnica para nos ajudar, porque, inicialmente, é difícil fazer meditação, né, a gente acaba arranjando uma desculpa, ah, hoje eu não vou fazer não, ah, sei lá o quê, a gente sempre arranja uma desculpinha, né, então, assim, fazendo o Pranayama nos ajuda, né, como é uma técnica muito física, assim, né, o Asana, que são as posturas do Yoga, mais ainda, mas, assim, o Pranayama também é muito físico, né, então, nos ajuda, tudo que é mais concreto, assim, facilita um pouco no início, né? Não, legal, tô animado aí para poder me aprofundar mais nesses conhecimentos. É, eu tinha sugerido lá na outra turma, e eu passei para o Rubens, depois ele vai passar para vocês, tem uma série, olha, sinceramente, é bobinha, mas tem uns toques legais numa série no Netflix chamada, como é que é, Conhecendo a Mente, né, Rubens? Esqueci. Ele vai passar para vocês, é uma série curtinha, cada episódio tem 19, 20 minutos, né, mas fala um pouquinho de meditação, fala um pouco de sonhos, fala, é, fala também sobre ansiedade e sobre memória, né, que é o meu tema central, é falar, eu adoro falar sobre memória, mas hoje eu nem vou falar sobre memória, né, então vale a pena ver, porque tudo, tudo esses toquezinhos, às vezes, é a história da primeira fábula, né, se também fica uma coisa muito complicada, a gente acaba não fazendo, e acaba perdendo a essência da história, né, porque, assim, a maioria do yoga e da meditação, ela tem que servir na prática também, na nossa vida, né, não adianta eu ficar sabendo milhões de coisas, parece até a história da Bhagavad Gita, né, a Ruiz, não adianta também eu ficar lá vestido de laranja, com tamanquinho, de suami, aquelas histórias todas, e não acontecer nada, né, então, é melhor ser mais simples, né, e a gente conseguir efetivamente mudar um pouco esse desconforto, né, mudar um pouquinho, tudo é muito pouquinho, tudo é pequenininho, não adianta ter grandes coisas, porque a gente não consegue, nós somos seres muito limitados, então, a gente tem que ir devagar, e uma coisa fundamental é botar um pé depois do outro, sabe, dar grandes voos, assim, a gente acaba voltando. Pequenos degraus, pequenos degraus, degraus. Tem que ir devagarinho para a gente ir assimilando. Mesmo, mesmo também, porque eu acredito que toda essa prática e toda essa filosofia de vida é uma coisa que tende a, não é uma única, exclusiva, a autoajuda, não é uma coisa que só ajuda você, mas quando você pratica e com isso se ilumina, você ilumina o outro que te vê e você é um exemplo para ele também. Eu acredito que, na verdade, é uma troca, não se pode evoluir sozinho, se você precisa do outro. Exatamente, não, não dá mesmo. O que a gente pode fazer é se melhorar para melhorar as relações, isso acontece muito, se você está melhor, as suas relações são melhores, se você está mal naquele dia, você vai brigar com o caixa do supermercado, com o cara do ônibus, é uma coisa, vocês já devem ter experimentado isso, né? Sem dúvida. E mais, às vezes você está bem, chega um fulano e torna a sua vida um inferno, né? E aí, depois você para e pensa, meu Deus, como é que pode isso? Eu estava tão bem, né? Aí também, eu acho que o Rubens também pode falar das três gunas e essas modificações que existem em todas as coisas, inclusive na nossa mente, né? Então, a meditação é isso, né? Isso está na nossa emenda. Se o pessoal falar no Ava, vai achar tudo isso. Essa matéria está bem discutida. Pois é, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Deem uma olhada lá, nem tanto, como é que o próprio Yoga Sutra fala, a gente tem que ter um pouco de esforço e um pouco de conforto. Se não fizer nada, não vai acontecer. E se fizer demais, a gente vai ficar muito estressado, né? Então, a gente tem que fazer a prática sabendo um pouco também de como que isso, da onde, para que isso está sendo feito? Qual é a teoria? Por que a minha mente fica mudando tanto? Né? Então, isso daí, pelo que o Rubens falou, está tudo lá disponível para vocês. Né? O que a gente vai fazer hoje aqui, por isso eu trouxe as fábulas, porque justamente são formas fáceis da gente entender de onde que a gente vem para onde que a gente vai, é de meditação. Né? A Débora aqui está fazendo um comentário, que é, vocês estão vendo, né, o comentário dela? Que é, que é incrível meditar em jejum, a prática fica fortalecida demais, eu concordo com ela, porque quando o organismo, ele não tem que se dividir, né, é, toda, tudo que ele está falando, fazendo, fica melhor, né, isso existe até na Bíblia, né, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para sei lá o quê, tem hora para tudo. Se você vai fazer meditação depois do almoço, você vai dormir, você não vai fazer meditação, porque o organismo, ele não consegue se dividir, e ter as duas funções funcionando muito bem, né, então se você está em jejum, né, a meditação tende a ser mais fácil, realmente, né, mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Oi, boa tarde, está dando para me ouvir direitinho? Oi? Está dando para me ouvir direitinho? Tá. Eu falo assim? Tá. Então, só para falar também, responder, eu também faço a meditação, tenho feito essa prática de meditação, conheci há um tempo, faço até a meditação em Hoff, citada pelo amigo aí, que eu esqueci o nome, acho que foi o Arthur. Arthur. E também eu tenho bastante interesse nessas práticas de meditação, a meditação transcendental também é uma que desperta bastante o meu interesse, também queria até saber se durante o curso vai ser citada, vamos falar sobre essas técnicas de meditação. E eu queria, teve uma palavra que você falou que eu acho que é o estado de agitação mental, acho que é Tita Vidri, qual foi a palavra que você falou? Ah, Tita Vidri, eu vou escrever aqui no chat, se meu mouse funcionar, não, peraí, ah, ó, Tita Vidri, é, Tita Vidri, quer dizer os movimentos da mente, né, então, nem precisa fazer meditação, é só você deitar um pouco e observar a sua cabeça que tá assim, né, tá uma confusão danada, e esses Tita Vidri, eles são formados, se você ficar observando, os pensamentos, ou eles estão fazendo uma conexão correta, ou eles estão errando, ou eles estão fantasiando, ou eles estão lembrando, ou então você tá num estado de sono, de sonho. Então, os Tita Vidri são isso, são as, as formas, como é que são esses movimentos da mente? Observe, é só parar um pouco e observar, ou você tá pensando, ou você tá lembrando, ou você tá acertando, ou você tá errando, ou você tá fantasiando, né, então, assim, é, e isso daí é que é interessante, a gente não vai aprofundar, só vou falar rapidamente sobre isso, mas, esses, esse conteúdo mental, ele vem das paixões, paixão num sentido amplo, tá, o medo é uma paixão, né, então, uma série de paixões criam esse, toda essa confusão da nossa cabeça, e a meditação é justamente alguma coisa, olha só, não é pra parar de pensar, a gente não vai parar de pensar, né, o que a gente vai é abrir uma outra janela, como se a gente abrisse uma janela aí do computador, uma outra, o programa, a gente abre um outro espaço, né, e, e a mente funciona de outra forma ali, né, o difícil é o acesso, né, o acesso, é o mouse que a gente tem que clicar sobre aquele programa certo pra entrar naquele estado, né, e o yoga e a respiração, os pranayamas, são justamente esse instrumento que nos ajudam a entrar nesse, esse mundo da meditação, tá, é isso, agora, não tem meditação que, que funcione por ela mesma durante muito tempo, sem alguma coisa que a motive, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que entender um pouco esse universo, né, eu tenho que querer mudar alguma coisa em mim, isso é fundamental, né, se eu não quiser mudar alguma coisa em mim, pra que que eu tô fazendo isso? Tem que ser, né, eu tenho que mudar algumas coisas pra eu ficar mais confortável, poder me relacionar melhor e tal, né. Ana? Oi. Só que eu tenho um gancho, bem rapidinho, pra responder pro Safir, né, com relação à meditação transcendental em específico, eu não me lembro em que aula, mas existem alguns vídeos que dão exemplo do que é a meditação transcendental, agora, nós não vamos ter nesse período ninguém abordando assim, durante uma aula como essa nossa meditação transcendental, mas é um grande tema, mas é um grande tema, para os trabalhos, né, então o grupo que quiser apresentar isso, aí sim, nas discussões, esse tema pode surgir de novo, que são muitas técnicas, muitas possibilidades, então a meditação transcendental aparece como exemplo, não me lembro em qual aula, eu coloquei nos dois, três vídeos curtos sobre a meditação transcendental, mas nós não vamos discutir em sala de aula especificamente essa técnica, sim, se alguém apresentar como trabalho, aí sim, vai surgir na discussão dos trabalhos, que é uma boa ideia, inclusive, apresentar essa técnica, eu só queria mencionar isso. Safir já fica convidado para apresentar, né, Safir? Com certeza, eu acho uma grande ideia fazer esse trabalho, porque nós não vamos falar da meditação transcendental em si, mas você vai perceber que todos os principais princípios vão ser trabalhados, só não vai ter esse nome dessa técnica específica, porque são muitas, então, é só isso, aí devolvo, acho que a Ana Marcia já quer começar a falar com ela, se a gente quiser. Eu queria, se alguém já faz meditação, o que eu estou propondo hoje aqui, é uma coisa muito simples, tá? É uma coisa, assim, para a gente fazer no dia a dia, parar um pouquinho, entendeu? É um início, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa cadeira daqui, vou sentar no chão, vocês podem sentar no chão como eu, podem ficar na cadeira com as costas retas, podem sentar no chão com as pernas esticadas encostadas na parede, pode tudo, só não pode ficar com a coluna assim curvada, tá? Então, a gente vai se preparar, vou tirar aqui, vou sentar, vou abaixar aqui a câmera, acho que dá para ver? Acho que sim, né? Tá cortando a cabeça. Só um pedacinho da cabeça, mas quase nada. Tá bom, acho que tá bom, assim. Ok. Então, nós vamos... O que, Rubens? Pode falar. Ótimo, ótimo. Tá, então nós vamos sentar, né? A coluna reta, e antes de mais nada, vamos lembrar das fábulas, tá? Então, a gente vai fechar os olhos e vai ficar observando a quantidade de coisas que passam pela nossa cabeça, tá? Só um pouquinho, nada de cansativo, tudo muito light e agradável, tá? Então, a gente fecha os olhos e começa a observar. Vocês são muitos pensamentos, vocês estão muito rápidos. se estamos com muitos conflitos e se as coisas externas estão nos perturbando muito. Às vezes é o calor, às vezes é o frio, às vezes é o mosquito. E agora nós vamos, então, começar a fazer uma técnica de respiração muito simples, que os iogues descobriram e que tem um efeito muito interessante, tá? Nós vamos, em vez de nos concentrarmos nas narinas, puxar, fazer força para o ar entrar pelas narinas, nós vamos nos concentrar aqui, no início do pescoço, tá? Como se aqui fosse a interseção entre a inspiração e a expiração. A gente vai imaginar que o ar entra e sai por aqui. Então, nós vamos fechar os olhos um pouquinho, quem quiser, inclusive, pode colocar o dedo aqui. Dá para ficar mais concreto. Nós vamos fechar os olhos, tá? E ficar, então, imaginando que o ar entra e sai por essa raiz do pescoço. Vamos fazer cinco respirações. ... ... ... ... ... ... Não sei se vocês já estão vendo a quantidade de pensamentos e lembranças que vão aparecendo na nossa mente. É só a gente parar para encher de coisas na cabeça. Então nós vamos continuar, nós vamos à frente, nós não vamos fazer como o Bram, o Enelada, a segunda história, a gente não vai dar asas a esses pensamentos, porque senão a gente vai se perder. Nós vamos usar justamente a respiração para acalmar esse fluxo mental. Então nós vamos inspirar pela raiz do pescoço, vamos fazer o que a gente chama no Yoga de Antara Kumraka, retenção do ar nos pulmões de dois segundos, e depois nós vamos soltar longamente o ar, e vamos ficar dois segundos sem ar no que a gente chama de barca e a cúmplaka, pulmões vazios. Vamos fazer mais cinco vezes esse exercício. Inspira pela raiz do pescoço, esquece que tem nariz. Acabou de inspirar, fica dois segundos com ar, e depois vamos soltando o ar longamente, ficando dois segundos sem ar. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Eu acredito que a mente já esteja um pouco mais tranquila, as emoções também vão se tranquilizando, as paixões vão ficando mais tênues, não vão ficando assim tão poderosas, mas a gente ainda está cheio de coisas na cabeça, mais espaçadas. Então a gente vai introduzir um outro detalhe, a gente vai inspirar pela raiz do pescoço, em vez da gente subir e descer ao peito, nós vamos tentar abri-lo e fechá-lo. Toda essa região aqui das costelas, inclusive as costelas flutuantes, nós vamos sentir abrir, ficamos dois segundos com ar e depois fechar e ficamos dois segundos sem ar. Vamos fazer mais cinco vezes. Vamos fazer mais cinco vezes. Ótimo. Aí nós vamos agora abrir um pouquinho os olhos e vamos fazer dois exercícios, tudo isso vocês podem fazer sentados em um banquinho, sentado na cadeira, durante alguns minutinhos do dia, Sem tornar a meditação uma coisa chata, um obstáculo. Tem que ser tudo no seu ritmo, tudo bem tranquilo. Então nós vamos fazer uma inspiração e vamos subindo os braços até juntarmos o dorso das mãos. E na expiração nós vamos abaixá-los lentamente. Vamos fazer isso mais duas vezes. Vamos fazer isso mais duas vezes. Um, dois, três. Ótimo. Ótimo. E é, principalmente, centrada na respiração. Todos têm respiração. Então é uma coisa mais fácil. Nós vamos deixar os outros pensamentos passarem, esses castelos no ar que nós construímos. Vamos ficar passando as lembranças, os projetos e nós vamos ficar ali centrados, observando o ar entrando e saindo. E o corpo vai ficando relaxado também, para que ele não se torne um obstáculo. Então, eu vou falando algumas partes do corpo, a gente vai soltando, para poder se concentrar mais na respiração. Então, nós vamos deixando os pés relaxados. As pernas relaxadas, as coxas. Vamos soltando a região genital das nádegas. Afrouxando as tensões da área abdominal. Vamos tirar o peso dos ombros. Abandonar os braços. Abandonar as mãos e dedos. Vamos desfazendo as rugas de tensão e expressão do rosto. A respiração vai ficando mais e mais tranquila. Nós vamos focar a nossa atenção apenas na respiração. A respiração. A respiração. A respiração. O sol. A respiração. A respiração. A respiração. A respiração. Os arrasados. Vamos agora abrir os olhos. Vamos fazer uma pequena pausa. Eu vou sentar de novo. A gente vai fazer alguns comentários. Para eu saber como é que foi. E aí nós vamos depois voltar. Para a prática. Então, agora eu queria saber de vocês se tem alguma coisa, se vocês ficaram com alguma dificuldade. O início é esse. A gente tem que ir aos pouquinhos prolongando isso. Mas queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida nesse início. Nessa praticazinha básica de respiração. Tenho duas observações que eu notei da minha experiência agora. Pois não. Uma foi na parte de prender a respiração no momento em que você inspira. Por mais que seja rápido, dois segundos. Chega um momento que, sei lá. Quando eu expiro. Vem uma sensação como se fosse uma onda de calmaria. Não sei. Parece que você vai até desmaiar. Eu não sei até que ponto isso é normal ou não. Fica a minha dúvida. Olha. Se você fosse meu aluno. Eu diria para você diminuir o tempo. De prender a respiração. Porque nada no yoga pode ser. Pode te causar algum. Eu não acredito que tenha sido desconforto. Mas, assim, imagina assim. O yoga é... Você toca violão? Alguma coisa assim? Entende a afinação do violão? Não. Não toco nenhum instrumento. Quando você vai afinar um violão. Se você apertar demais a corda, ela estoura. E se você deixar ela frouxa demais, o som não sai. Então, o yoga é justamente esse meio termo. Se causou alguma estranheza, você tem que diminuir um pouquinho. Então, se forem dois segundos, você diminui para um segundo. Até esse um segundo ficar muito confortável para você poder passar para dois segundos. A gente nunca deve, no yoga, ultrapassar o bem-estar. E tem uma coisa. Um dia nunca é igual ao outro. Então, hoje você pode ter ficado tonto, mas amanhã não. Então, uma coisa. A gente, como professor e também os alunos, tem que sempre ficar atento ao estado daquele dia. Como é que eu estou hoje? Inclusive, isso também já é um pouco da meditação. Como é que eu estou hoje? O que eu vou poder fazer? É não ultrapassar nunca. Você vai ultrapassar em outras coisas. Mas no yoga, isso é muito básico. Não pode ter nenhum tipo de colocar a carroça na frente dos bois. Não pode acontecer isso. Embora tenha havido... Eu vejo, hoje em dia, tem umas práticas de yoga fortíssimas. Se a pessoa é um atleta, não tem problema. Mas, às vezes, uma pessoa que não tem um preparo físico, fazer determinadas práticas, não vai ser bom. Quer dizer, vai virar uma ginástica. Aquilo não é yoga. Entendi. E a outra... Nada contra a ginástica, tá? Oi? Não conseguiu... Nada contra a ginástica. Ah, sim. Não, e a outra coisa que eu observei foi focando ali na região do pescoço. Chega um determinado momento que... Não sei se os outros tiveram isso também, mas parece que fica uma coisa presa ali no pescoço, sabe? Na garganta. Se tivesse, sei lá, uma bolinha ali, uma coisa presa ali. Uma tensão. Entendi. Normalmente, isso não acontece, tá? O que acontece é você sentir o nariz livre, né? Porque, justamente, se a gente fizer força com o nariz, o ar entra menos. Agora, sentir pressão no pescoço, talvez seja porque você não está expandindo os pulmões, a caixa toráxica para os lados. Tá? Sim. Então, eu recomendo, a gente vai fazer de novo, se der tempo. Eu recomendo você, quando fizer, colocar as mãos aqui, ó, nas costelas flutuantes, tá? E observar, tá? Se você consegue fazer isso, ó. Olha para as minhas mãos, ó. Estou olhando. Abrir nessa região e fechar. Em vez de fazer isso, ó. Ah, entendi. Faz para os lados. Ah, a gente tem que... O yoga, como ele é muito prático, assim, as práticas, a gente tem que ir vendo cada caso. Se melhora, entendeu? Se é o suficiente. Porque nada que te cause mal-estar tem a ver com yoga. Não, beleza. Obrigado pela dica. Ah, isso é uma medida nossa. Está causando mal-estar, tem alguma coisa esquisita. Certo, certo. E aí, mais alguma pergunta? Oi, eu tenho um comentário. Está dando para me ouvir bem? Sim. Eu achei interessante, acho que foi a primeira vez. Ô, Débora, eu não estou te ouvindo. Você está sem microfone. Desculpa, é que está com mau contato aqui. Na verdade, agora eu estou sem o fone, então, provavelmente, se você falar, eu não vou te ouvir, só para avisar. Mas, aproveitando essas observações, assim, que o Arthur passou, eu tenho uma observação, mas também tenho uma dúvida em relação ao que ele falou. A observação, primeiro, eu achei interessante, acho que foi a primeira vez que eu fiz na meditação, sentado, assim, né? Esse relaxamento guiado, que você foi fazendo parte por parte. Geralmente, a gente no yoga acaba fazendo mais isso no shavasana, né? No final da prática de asana. Então, eu achei bem interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz. E uma dúvida sobre o que o Arthur falou, sobre isso dele sentir uma bola, assim, na garganta, será que também não poderia ser pela intenção de você estar com a atenção ali na respiração na garganta e automaticamente fazer uma respiração ujai, por exemplo? Porque eu, geralmente, quando faço com essa intenção, eu acabo fazendo aquele som da respiração ujai. É, só isso. Vou colocar aqui o pânico para eu poder ouvir. Na verdade, essa respiração é o ujai pranayama, tá? É só que eu não tenho como, assim, ainda mais, assim, de forma remota, explicar exatamente o que que ele é. No ujai pranayama, o que acontece é que o ar fica roçando na glote. A glote fica parcialmente fechada. Então, ele, a gente produz, inclusive, um sonzinho, que a gente chama de Mahamantra. Mahamantra, grande mantra, porque todo mundo pode fazer. Não precisa nenhum mantra externo. A gente tem todos os instrumentos dentro da gente para fazer. Agora, em relação a essa tensão, eu acho que a gente tem que observar um pouco mais para ver o que que é. Pode ser uma tensão mesmo de tentar fazer com tanta força que pode ter tensionado. Não sei, Débora, se eu consegui te responder. Mas o ujai pranayama é isso. Inclusive, ujai quer dizer herói. Então, ujai pranayama é quando o herói, ele abre o peito, ele não sobe o peito. Quem sobe o peito é o orgulhoso. O herói abre o peito. Então, ele tem que ter, a gente tem que ter, quando faz o ujai pranayama, a gente tem que ter a sensação de que o ar está entrando pela raiz do pescoço, em primeiro lugar, e que o peito está se abrindo. Foi o Arthur que fez esse comentário. Eu acho que foi o Arthur. A gente tem que ver, Arthur, mais uma vez, quando a gente repetir, se você não estava fazendo respiração para cima e para baixo, em vez de abrir e fechar. Isso é uma coisa importante. É, provavelmente, devo ter errado nisso, porque eu nunca realmente tinha feito essa técnica que você passou hoje. Então, foi muita... Não é erro, né? Não é erro. É porque no yoga, é assim mesmo. A gente vai aprendendo assim, aos pouquinhos. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quer dizer, bastante anos atrás, eu fui, até o Rubem citou isso, eu fui procurar a minha professora de yoga, que é a Sandra Flaman, quer dizer, hoje em dia a gente conversa, mas nem dá mais para sair. Ela atualmente, atualmente não, há 40 anos ela mora em Paris. E eu fui até ela, sei lá, uns 30 anos atrás, porque eu sentia uma coisa parecida com o que você sentiu. Eu sentia uma barra no meio, aqui embaixo das costelas, quando eu fazia esse pranayama. Então, assim, aí a gente foi aos pouquinhos ajustando. A questão é ajuste. A gente tem que ajustar aos pouquinhos. Por isso que hoje em dia, até o Rubem citou, eu prefiro dar aula individual. Porque imagina uma turma, você tentando ver isso com uma opção de gente. Não vê. Então, tem que ser uma coisa assim, bem, bem cuidada. Mas é uma técnica de yoga que pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer momento do dia. Tem pranayamas mais complicados do yoga que você não pode fazer de manhã, que você não pode fazer com calor, você não pode fazer à noite. Então, esse não. Esse você sentou, está no computador, está estudando, deu um tempinho e tal, ou se aborreceu demais, você senta num canto, mesmo numa poltrona, numa cadeira, e faz. E ele não tem nenhuma contraindicação. Por isso que eu gosto muito de ensiná-lo, ainda mais quando eu não tenho muito tempo para explicar individualmente para as pessoas. Rubens, eu estou meio perdida aí no tempo, tá? Então, se a gente for respeitar o tempo que nós fizermos para outra turma, que a aula síncrona está mais curta, nós teríamos mais oito minutos. Depende do interesse da turma, da sua disponibilidade. assim, o horário normal iria até 4h50, mas o horário meio que a gente tem feito para as aulas síncronas, seria até 4h20, para respeitar como fez a primeira turma. E lembrando que a gente tem as atividades assíncronas, então, por isso que assíncrona, nem sempre a gente precisa ter horário completo. mas depende da disponibilidade dos outros também e da tua disponibilidade. Não, eu, por mim, falei mais uma praticazinha de pranayama para ver, inclusive, o Arthur se melhorou essa questão, sentiu. A gente pode fazer de novo isso. Acho que até as 18 está bom, né? Hã? Acho que até as 18... 10 minutos, eu acho que todo mundo concorda, né? Uns 10 minutos, né? Olha a sugestão do Ausley. Ele quer que você fique até as 6 horas da tarde. Mas lá na outra turma, quando era ao vivo, a gente ficava mais tempo, né? É verdade. É diferente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês querem fazer mais uma vez essas respirações? Ah, é uma prática. Tá bom. Tem vários aí, alunos de várias outras turmas, de outros períodos e de outros segmentos. E eu já recebi vários feedbacks aqui que estão adorando. É. É possível. Vai ser muito bom. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos de novo. Eu vou lá de novo para o chão, porque eu estou muito acostumada a sentar no chão com a almofada, mas o fundamental é que a coluna esteja reta. Se vai ser no chão ou na cadeira, não tem o menor problema. Então, nós vamos sentar, bem sentados, com a coluna retinha. Isso. Vamos fechar os olhos. Tá? Vamos fazer tudo de novo. Tá? Então, a gente vai sentir justamente o que eu chamei de chita brite, né? Vamos começar a observar esses movimentos mentais. Provavelmente, eles já estão mais tranquilos, porque a gente já fez um pouco. Né? Às vezes, a cabeça pesa. E aos pouquinhos, então, nós vamos tranquilizando a nossa respiração. Vamos tirando a atenção das narinas e passando para essa região aqui do início do pescoço, sem tensão. Tudo que está muito tenso, a gente diminui a tensão. Tudo que está muito relaxado, a gente aumenta um pouquinho a tensão. Então, nós vamos inspirar por essa região. Sentir as costelas se abrindo lateralmente. inclusive embaixo das axilas. Toda essa área se abre. Ficamos um ou dois segundos com o ar. Meçam isso bem para não ser desconfortável. E expirando. Nós vamos soltando o ar lentamente. E quando terminarmos de soltá-lo, nós vamos ficar um ou dois segundos sem ar. e depois de soltá-lo. Nós vamos começando a observar com essa maior tranquilidade mental que existe um silêncio por debaixo dos pensamentos e existe um silêncio entre os pensamentos. Concentrados na respiração tranquila e serena. Nós vamos em direção a esses silêncios. O corpo não nos atrapalha mais porque ele está relaxado. Os pés estão soltos. As pernas também. Os braços estão abandonados. Tiramos o peso dos ombros. Desfazemos as tensões do rosto, do couro cabeludo. Desfazemos as tensões do rosto. Desfazemos as tensões do rosto. Amém. 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 Então nós vamos agora devagarinho, abrindo os olhos. Amém. Isso. Eu queria ver se vocês teriam mais alguma coisa para perguntar. Se melhorou um pouco. Eu senti que melhorou sim. Melhorou sim. Essa questão de tentar abrir o pulmão para os lados ajudou bastante. Mas para o final agora eu senti assim que eu fui perdendo um pouco da concentração nisso. E aí eu fiquei um pouco perdido, mas fui tentando voltar. Uma coisa que eu fiquei com dúvida é, tipo, na hora de expirar, a gente expira o ar todo? Os pulmões nunca ficam totalmente vazios, né? Os pulmões nunca ficam totalmente vazios, né? Tem um ar residual. Eu, como faço yoga desde adolescente e na época, assim, no final da década de 70, o yoga era meio misturado com uma coisa meio hippie. Era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, as técnicas... A gente fazia coisas muito extremadas, né? Teve uma vez que eu fiz tanto pra nenhuma que eu desmaiei. Minha mãe entrou no quarto e eu estava desmaiada. Então, assim, eu já passei por tudo isso, né? De fazer essas coisas bem extremadas, aquelas limpezas de yoga, de passar gase por dentro, passar barbante dentro do nariz, fazer limpeza do reto. Aquelas coisas bem extremadas que, hoje em dia, a gente sabe que o yoga não precisa de nada disso, né? O yoga precisa justamente desse meio termo. Então, se sua prática tá te causando mal-estar, se tá doendo, se tá incomodando, se causou tácardia e tal, alguma coisa tá demais, tem que diminuir. E se você também não tá sentindo nada, também aí é muito conforto e pouco esforço. Então, a gente aumenta um pouquinho. E esse ajuste, isso é uma coisa muito importante, tem que ser feito diariamente. Cada vez que você for praticar, você faz o ajuste. A prática sempre tem que estar integrada com o seu estado, né? Tanto pro professor dar uma aula, como pro aluno quando faz sozinho, né? Você sempre tem que se sentir bem. Não, beleza. Vocês querem me perguntar mais alguma coisa? Ficou mais alguma dúvida? Rubens, quer falar alguma coisa? Eu tô felicíssimo com o resultado, Ana. Eu acho que o pessoal se envolveu bastante, né? As práticas foram interessantes, as correções. Eu, da minha parte, tá tudo certo, tudo terminado. É, eu não posso me alongar muito, porque eu não tenho condição de fazer coisas mais difíceis e mais complicadas. Porque eu, primeiro, não tô vendo vocês, já é difícil presencialmente com mais gente. Imagina de forma remota. Não, eu acho que não é nenhum objetivo, Ana. É. O que você lembrou bem dos inícios, essa disciplina é isso. Porque aqui tem gente, assim, que conhece bastante, mas tem gente que nunca viu. Então, a gente busca esse caminho do meio, que é universal, que é introduzir os conceitos básicos para todos. Como a gente vai ver várias modalidades e a teoria, a gente vai formar, assim, um corpo, um aparato, né? A nossa visão crítica e, depois, cada um vai seguir o seu caminho. Mas o importante aqui é isso, eu acho que é a gente mapear todo esse território. E isso foi feito hoje com sobra. E dá uma oportunidade, assim, da pessoa fazer na sua própria casa alguma coisa que não vai machucá-la e que só pode ajudá-la, né? Uma coisa simples, né? Parar, mas ter uma meta. Porque, às vezes, a pessoa até quer fazer a meditação, mas não tem aula de yoga, não tem aula de meditação, não sabe por onde começar, né? Então, não sabe o que vai fazer. O que eu vou ficar fazendo se eu ficar parada, né? Então, assim, é isso, né? Eu tentei explicar através das fábulas, assim, e a gente ia em busca desse silêncio, porque é do silêncio que nasceram as coisas, né? Nasceram as palavras, inclusive, né? Então, assim, a gente vai em busca desse silêncio. Se a gente ficar observando, conforme a gente vai fazendo meditação, vai aumentando o tempo, o silêncio entre os dois pensamentos também vai aumentando. É muito interessante isso, né? E é muito relaxante também. Eu achei muito interessante mesmo. Eu queria só fazer um comentário breve que eu senti, né? Que eu, geralmente, medito por conta própria sozinho e eu gosto bastante da prática, só que foi bastante legal também meditar pensando, assim, cara, que tem outras pessoas fazendo isso junto comigo. Mesmo que seja online, entendeu? Porque eu nunca fiz, é coletivamente presencial. Então, achei esse sentimento bacana também. Também achei. É legal, sim. Também gostei. É a ideia da egrégora, que a gente brinca muito. É verdade, né? A ideia da egrégora online, né? Cria. Claro. Isso é fantástico. Eu gostaria apenas de, mais uma vez, expressar o quanto a felicidade de poder ter, estar participando, né? Temos aqui, nesse momento, 24 pessoas online ligadas e antenadas num tema relacionado a uma questão de uma evolução de consciência mental, espiritual. seja ela qualquer que seja o princípio, né? Que move isso. Eu acredito que muitos vieram pensando assim, vou puxar uma matéria tranquila, vou puxar um mental serre tranquilo. E que, na verdade, se deparam com algo que vai bem além. Eu fui convidado para fazer a matéria através de um aluno e eu achei que seria algo que iria somar de uma forma muito mais teórica, mas de uma surpresa tamanha, foi ter toda essa questão da prática e de toda a questão desse conhecimento interpessoal de todas essas outras culturas, né? Como eu cheguei a falar antes com o mestre Rubens, em relação às minhas práticas e aos meus costumes em relação à questão grega e egípcia, né? Faz parte do meu dia a dia. Eu faço parte de um instituto de pesquisa, que a gente respeita muito as culturas no geral. Então, a gente tem estudos bem contundentes e leva bem a sério a questão do observar o outro, né? Eu acredito que o respeito para com o outro é o maior caminho para a sabedoria e não para a inteligência, né? Nesse caminho duplo, aonde a gente, inclusive, pegando a deixa da massa em relação a isso. E eu estou muito feliz, sim, de estar aqui. E, para mim, a prática foi ótima. Mais uma vez, como você mesmo colocou essa questão de não sermos, não estarmos presencialmente, né? Eu sei que eu não sou praticante assíduo da meditação hindu, mas eu conheço, né? A gente tem vastas outras formas, tem os mudras, né? Tem os garudas, né? Então, eu acredito que se conseguiu fazer aquilo que o professor Rubens em todo momento tem colocado, que é mostrar o caminho, né? Mostrar um caminho dentro desse entendimento. E eu só tenho a agradecer, dizer que estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. e vamos caminhar juntos, tá? Ah, e também agradecer aos irmãos do Instituto que entraram no link também para participar do Instituto Asa. Então, participando também de hoje. Um abraço a todos. Grato, Ásia. Namastê. Namastê. A gente usa o Asa. Uma hora eu vou te perguntar mais para você comentar um pouco sobre isso. Asa. O nosso Asa é como se fosse um Namastê. Na verdade, o Asa é Amor, Respeito e Verdade. É Agapi, Sevasmosa, Liria. Então, é mostrando que eu te amo, eu te respeito e eu sou verdadeiro contigo. Uau! Asa. Não sabia do Instituto, eu vou procurar depois. Mas eu vejo isso numa outra hora da gente conversa disso. Porque eu fiquei curioso. Fiquei curioso. Vai ser ótimo o diálogo. Agradecer profundamente a presença da Ana Márcia. A sua presença foi totalmente iluminadora. No exagero. No exagero. Gratidão por isso. Gratidão pelo nosso professor Rubens poder ter tido a oportunidade de convidar a senhora para estar conosco. Sem dúvida, assim que terminar a pandemia, eu vou tomar um chá com a senhora e a gente vai conversar. Tá bom. Já estou me convidando. Isso aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Posso esclarecer mais alguma coisa? Estou tudo em paz, né? Eu agradeço também vocês terem vindo. E também me dado a oportunidade, né? Porque nessa pandemia eu tenho dado aula online mais particular. E de repente eu vejo uma porção de gente bem diferente. Agradeço. Então, Ana, acho que em nome da turma e reforçando as palavras do Alza, né? Também queria te agradecer. Até pela boa vontade de estar aqui assim. Cada um, não sei, que tem seus compromissos e você abriu mão da sua agenda para poder atender a gente também. Eu fico feliz assim por isso. Não é a primeira vez, né? Já são desde que nós iniciamos o curso na UFRJ que nós estamos juntos. Então, é isso, pessoal. Estou muito feliz agradecendo a Márcia. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Eu vou, então, encerrar. Primeiro eu vou parar a gravação. e, assim, deixar para a Ana Márcia falar as últimas palavras de despedida. Na minha parte eu estou me despedindo. Depois a gente continua conversando pelo WhatsApp, qualquer dúvida. ou lá pelo Ava mesmo com as atividades e tudo mais. Na minha parte eu dou por encerrada, né? Vou parar, então, aqui já de gravar. E já estou também...